Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao segundo domingo do tempo do advento e hoje na primeira leitura o profeta Isaías nos apresenta aquele que nós estamos esperando, o Messias prometido, o Salvador que vai chegar e Isaías o apresenta de uma forma que nos mostra que Jesus vem exatamente para reacender a esperança Isaías fala que do tronco de Gessé sairá uma haste, ou seja, vai nascer um broto de um tronco um tronco que parece que já não tem vida, que está seco e desse tronco surge um broto por que que isso é um sinal de esperança? porque exatamente foi assim que aconteceu com Jesus quando Jesus veio, o Messias era o filho de Davi, que Deus tinha prometido Deus falou para Davi que colocaria no trono um filho dele que reinaria para sempre mas quando Jesus vem, Davi já não reina mais aparentemente não tem mais um filho de Davi no trono quem é o descendente de Davi naquele momento? José, o carpinteiro a própria realeza estava em decadência aquele que era o herdeiro de Davi era carpinteiro nós sabemos que Jesus é descendente de Davi sobretudo por ele ser o filho adotivo de José mas era o pai que dava essa descendência, essa ligação então quando parecia que já não havia ninguém mais da família de Davi para ser o rei que Deus tinha prometido Deus faz surgir esse rebento, esse broto, um sinal de esperança por outro lado, o broto é algo tão frágil até uma criança com a mão pode quebrar um brotinho que nasce de um tronco por um lado o Messias se fez fraco se fez um de nós, com a nossa natureza tão limitada mas por outro lado, diz Isaías ele está repleto do Espírito Santo e aqui é a primeira vez que aparecem os dons do Espírito Santo sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus este Salvador prometido por um lado ele parece tão frágil mas por outro lado ele tem a força que é a força do próprio Deus a força do Espírito por isso que ele vai fazer coisas extraordinárias ele vai julgar com justiça ele não vai agir naquilo que ele ouve falar, nos diz Isaías e no tempo dele vai acontecer uma coisa extraordinária o leão e o boi vão ficar juntos o leão vai comer palha uma criança vai poder colocar a mão dentro da toca de uma cobra pelo amor de Deus, hein? ninguém vai tentar fazer isso depois se encontrar com uma cobra, não é preciso saber entender a palavra de Deus é uma alegoria mas Isaías nos fala exatamente que esses animais que pela sua própria natureza são inimigos assim como eles vão conviver pacificamente nós que pelos nossos instintos muitas vezes nos fazemos inimigos o Messias vai nos ensinar a conviver pacificamente segunda leitura acolhei-vos uns aos outros como o próprio Senhor Jesus vos acolheu é um dos sinais do tempo do Messias a justiça, a paz, a concórdia entre os povos e para nos preparar para acolher esse Messias hoje a igreja nos apresenta João Batista a figura depois de Nossa Senhora a figura central do advento João Batista e João Batista ensinava com uma grande autoridade e qual era a autoridade que ele tinha é que ele antes de falar ele fazia hoje hoje mais do que apresentar-nos a pregação de João Batista a igreja nos apresenta a vida de João Batista que é para nós esse modelo apresenta sim a pregação também a pregação dele resumindo era isso convertei-vos convertei-vos porque o reino dos céus está próximo mas assim como João quer preparar as pessoas para acolher o Messias ele também se preparou aquilo que ele falou primeiro ele viveu de uma forma muito discreta São Mateus nos fala de como era a vida de João Batista vejam o que São Mateus dizia João Batista vivia no deserto João Batista se vestia com pele de camelo e usava um cinto de couro na cintura comia gafanhotos e mel do campo mel silvestre esse era João Batista um homem que vivia no deserto o que é o deserto na Bíblia o deserto é o lugar da solidão o deserto muitas vezes é o lugar da tentação é o lugar do isolamento mas o deserto também é o lugar onde Deus se manifesta onde Deus provou o povo mas também o lugar onde Deus mostrou os seus maiores prodígios quantos milagres e prodígios Deus realizou no deserto João Batista vai para o deserto ir para o deserto significa deixar um pouco a vida de cada dia significa mortificar a curiosidade significa não saber o que está acontecendo mas viver de uma forma reservado para Deus recolhido em Deus João Batista era o homem que vivia assim não vivia procurando as notícias do que acontecia mas ele vivia no deserto na oração na provação na tentação também sendo purificado preparando-se para ele também receber o messias a igreja nos apresenta João Batista porque nós também precisamos do deserto o deserto não pode ser um lugar estranho para nós se é um lugar tão comum na palavra de Deus se é um lugar aonde até o próprio Jesus foi nós não podemos fugir do deserto e ser seguidores de Jesus mas o que é o deserto para nós hoje o deserto hoje pode ser fechar a porta do quarto para ficar mais recolhido o deserto hoje pode ser desligar o celular o deserto hoje pode ser mortificar a minha curiosidade com o que está acontecendo não é deixar de me informar mas talvez deixar de saber muitas coisas que não farão diferença nenhuma em minha vida e somente enche a minha mente de pensamentos que depois me dispersam na oração o deserto é procurar a Deus o deserto é abrir mão daquilo que não vai me conduzir a Deus nós também precisamos do deserto como João Batista depois João Batista era um homem que se vestia de uma forma severa ele usava uma espécie de túnica feita de couro não devia ser muito fresca e não devia ser muito confortável porque couro de camelo imagine era a roupa dele o seu corpo ele tratava com rigor o corpo é templo do Espírito Santo mas a carne sempre tende a se revoltar contra Deus por isso que o cristianismo nos ensina a respeitar o corpo mas também a saber dominá-lo porque a nossa natureza é rebelde ela tende sempre a ir por caminhos por onde Deus não quer então essa austeridade de João Batista o seu modo de vestir nos lembra isso essa austeridade que nós também precisamos ter austero na roupa austero na comida vai saber que tipo de gafanhoto era esse que ele comia de que ele se alimentava uma vida severa convite também para nós também no nosso vestir simplicidade no vestir modéstia no vestir se nós olharmos na palavra de Deus nós vamos descobrir que o homem o ser humano uma profissão que ele nunca soube exercer bem é a de alfaiate ou costureira se nós formos lá no paraíso a primeira vez que Adão foi fazer roupa para si Deus falou não não é assim não é suficiente o que você fez e fez túnicas também de couro para eles de peles para eles de maneira que isso é uma mensagem para nós a gente pode usar roupa da moda pode se a moda não ofende a Deus a pequena Jacinta de Fátima Santa Jacinta dizia aparecerão modas que ofenderão muito a Deus não basta que a roupa esteja na moda para que a pessoa queira usar ou ache que tem que usar a modéstia em primeiro lugar não vem ao caso aqui de fazer uma lista do que se pode ou que não pode mas para isso nós temos o bom senso temos a nossa consciência somos templos do Espírito Santo o nosso corpo é algo sagrado então João Batista esse homem austero nos leva também a rever talvez o nosso guarda roupa como cristãos como seguidores de Cristo outra característica de João Batista ele era um homem humilde ele falou depois de mim virá quem é maior do que eu quem é que gosta de pensar assim não é não quem vier depois de mim já não vai ser como eu vão lembrar de mim ele falava o contrário vocês vão me esquecer porque o maior está para vir e ele é tão grande que eu não sou digno de carregar as suas sandálias eu não sou digno de ser servo dele e em outro lugar ele vai dizer é preciso que ele cresça e que eu diminua e de fato foi o que aconteceu à medida que Jesus aparece João Batista vai ficando na sombra até que ele é decolado na prisão e uma coisa muito misteriosa João Batista foi preso e Jesus não foi visitá-lo na prisão porque ele tinha que passar por essa aprovação ele se encontrou com Jesus já no paraíso era a missão dele Jesus não escolheu para ser apóstolo não a missão dele era simplesmente apontar a Cristo e uma vez que todos olharam para Cristo Deus falou para ele agora você chega para o lado porque no centro é preciso que esteja alguém que é mais do que você na nossa vida também nós precisamos entender isso que às vezes temos que chegar para o lado para que Deus brilhe porque nós somos muito opacos e muitas vezes não deixamos Deus brilhar em nós termina brilhando mais a nossa pessoa do que a pessoa de Deus então um homem que busca o deserto um homem severo um homem austero um homem humilde tudo isso o que que significa na nossa vida conversão era a pregação de João Batista quando ele falava para o povo convertam-se ele não dizia mas ele podia dizer façam como eu fiz convertam-se mudem as suas atitudes para que vocês possam acolher o reino de Deus o que que é converter muitas vezes a gente pensa que converter é uma pessoa abraçar a fé que ainda não tinha converter é uma pessoa que estava afastada da igreja e de repente ela volta converter é uma pessoa que vivia numa situação de pecado e ela rompe com o pecado sim tudo isso é conversão mas a conversão é mais do que isso a conversão é cada dia eu procurar configurar a minha vida com Cristo o dia que o meu pensar o meu amar e o meu fazer foi exatamente o que Cristo pensa ama e faz eu me converti enquanto eu amar fizer ou pensar diferente de Cristo eu ainda não me converti totalmente por isso que a nossa conversão vai durar a vida inteira porque cada vez que eu me aproximo mais de Cristo eu vejo como ele é grande eu vejo como ele é santo e vejo e isso não vai causar tristeza vai me trazer uma motivação nova eu quero mais ainda ser como ele e por isso cada dia nós estamos nos convertendo é isso que o advento nos chama esse tempo de conversão não existe Natal sem conversão se o Natal passar e nós não nos convertermos é como um rio que passa longe do território da nossa vida pode ser uma água muito boa muito fecunda mas não vai molhar a nossa existência não vai irrigar o nosso coração aprendamos então de João Batista com o seu exemplo e também com as suas palavras a prepararmos durante esse tempo a realizar essa conversão para assim nos prepararmos para acolher Jesus que venha a nós esse doce Messias esse manso Messias que venha ao nosso encontro amém Aperto o Senhor é um sábio que venha ao nosso encontro Obrigado.